Boa noite a todos, senhoras e senhores, é uma satisfação imensa ter todos vocês conosco aqui, nesse evento maravilhoso, vocês estão muito felizes. Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho, leva pra casa, meu amor sempre foi bandido, e agora que estou perdido, me leva pra casa, tive que perder você, pra ver se estava errado, você de ver o sol nascer, sem ter você do lado, Só quem está apaixonado, só dá bora, hoje eu sei, sempre há pessoa errada, só sei, não valeu nada, Hoje eu sei, e achei, quem eu tanto procurava, meu amor é você, o amor, me leva pra casa. Eu lembro da moção, de tanta praia, de como viagem, de a moção, de meio da tarde, no meio do azul, Azul era o vento, e jovem era o verão da tarde, seus olhos são o sol da tarde, da tarde, de tudo no céu. Azul era o vento, e jovem era o vento, e jovem era o vento, e jovem era o vento,